E agora vamos saber como fica a previsão do tempo para amanhã. Samara Fagundes tem os detalhes pra gente. Boa noite, Samara. Olá, boa noite. Boa noite pra você que tá acompanhando o Jornal do Estado. A previsão é que a chuva continue nesta terça-feira e deve ser mais volumosa na madrugada, nas regiões sul, centro-sul e também alto sertão do estado. À tarde, o sol aparece, ainda que tímido, em toda a faixa litorânea. Vamos às temperaturas? Em Aracaju, céu encoberto e possibilidade de chuva na madrugada. A mínima, olha só, é de 25 e máxima de 35 graus. Em Itabaianinha, céu encoberto e clima abafado. Pode chover de manhã. A temperatura varia entre 23 e 30 graus lá no sul. E em Cânida de São Francisco, chove na madrugada e céu parcialmente nublado de manhã. O clima também fica abafado por lá. A mínima é de 24 e máxima de 34 graus. A intensidade dos ventos amanhã em Sergipe varia de leve a moderada e a velocidade das rajadas pode chegar a 25 km por hora. E agora informações da Tábua de Maré na capital. Nesta terça, a maré baixa acontece às 10h28 da manhã. Já a maré mais alta às 4h34 da tarde. Vamos então à participação do telespectador e internauta na previsão do tempo? Em Nossa Senhora do Socorro, Cláudio fez imagem do céu encoberto. Olha, isso aqui indica uma formação de chuva na região da Grande Aracaju. Foi registrado na manhã de hoje e aqui na capital Sergipe, na formação de nuvens no céu de ontem. Chamou a atenção de muita gente. O Mochê fez o registro e achou curioso. Olha só, o sol aqui refletindo nessa nuvem, nuvem densa. Linda imagem por sinal. Muito obrigada. E no final de semana foi de calor também. No sábado, o sol se despediu no bairro industrial. A Catica fez esse belo registro pra gente. Indica sim que dias melhores virão. Já em Porto da Folha, hoje teve muita chuva e esse volume chegou a transbordar o Riacho Quiriba. E passou para o outro lado da pista. Olha só a imagem aqui registrada pelo Pedro Leão. Olha só, muita chuva por lá. Claro, o sertão agradece essa chuva. E olha, você também pode participar das Previsão do Tempo. Grave o seu vídeo ou faz a sua foto na horizontal e manda para o WhatsApp 99935 9302. Eu aguardo a sua participação amanhã de manhã. Uma boa noite.